Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Após a longa estiagem, o anuário tem previsão de pancadas de chuva até o fim de semana. E para mais informações, nós conversamos com o observador meteorológico do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Nós tivemos um índice de chuva de 55 milímetros, com quatro dias com chuva. Queremos ainda salientar que no que se refere a um ano realmente com pouca incidência de chuva no início, no mês de janeiro, o que até certo ponto está dentro de uma normalidade, já que essa distribuição da chuva, principalmente, se tratando do mês de janeiro, ela é muito instável. Nós tivemos, no ano passado, 456 milímetros, isto é, o correspondente a 50% da média anual histórica. Este ano, apenas 21 milímetros, o que realmente trouxe sérias consequências, principalmente para a agricultura, para o produtor rural.